Oitinho do gago, nem estava a cinquenta por cento Só estava correticinho E assim pra sua amada, não vai cansar Que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, nunca gostou de mim Então que me deixou, que me deixou, que me deixou Que me deixou, que me deixou, que me deixou E me deixou fora E eu e tifu, 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 tifu Tifu, tifu, tifu Tifu, tifu, meu amante, que me deixou Eu compro no papo, no papo, no papo, jufu de freias Em todas as brumas, papo, a brumas, papo Uma fomura, dança é ela Música Sara, eu te amo com demora Sara, não me leves à loucura Sara, eu te amo com demora Sara, não me leves à loucura Oh, 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 Sara Eu te amo com demora Eu te amo com demora E até chorei Por você, devida Sara Aquela carta A dizer que já estava a espada De sofrer tanto que o teu filho Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus Esta música vai achar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus A Daniela vai falar Na, 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 na Na, 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 na Sãs a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus Graças a Deus O divórcio vai chegar Meu bicho é um bicho Vou te devorar Cocô de lençol Meu bicho é um bicho Vou te devorar Cocô de lençol seduta Voce O divórcio vai眼鏡 Especial Cor Hab huis Cor halfway promotor Cor... Tem... Pas...